E lê 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 Na praia da Maranita E nós calmos sentados Falando da vida de Alê Praia da Maranita E nós calmos sentados Falando da vida de Alê E a essa, tamarão a favor Paranauê 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 É uma onda do Vini Valskintal A gente é do meu carnaval Esquenidão É uma onda do Vini Valskintal A gente é do meu carnaval Oi, bás que a mão quer barco pé Você não virou com o meu pé Bás que a mão quer barco pé Você não virou com o meu pé Lê 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 Que brindinho Lê 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 lê. Lê 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 Que beija dica Eu External Falando da vida de Alê Aubo e a Oxlugia Esquenidão Paranauê Paranauê とうê Paranauê 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 Paranauê, Paranauê, Paranauê Cláudia, Recibora E Tchá 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 Eu não sou daqui, eu me amou Eu sou da Bahia, eu sou Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou a Maria, eu sou a Salvador, o Maria e o Maria. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, 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 foi o Pai do Brasil. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil. Quem disse não a cara, foi o Pai do Brasil, foi o Pai do Brasil. Mariana Mariana, que te sigam a nadar Eu não sou daqui, não tem amor Sou da Bahia, São Salvador Eu não sou daqui, não tem amor Sou da Bahia Eles pensam que você sei... Palme seus olhos A bahia Bota, tá? Ok O bem Um volanteiro? Ok, vamos lá. Agora, vocês podem pegar um volanteiro aqui? Um volanteiro?